Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, recebeu os jornalistas para falar sobre Dom Cláudio Humis. Os detalhes com Andressa Oliveira. Na coletiva de imprensa, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, falou do legado deixado por Dom Cláudio Humis. Dom Cláudio deixou um legado muito grande de serviços à igreja, mas também de iniciativas que mais amplamente beneficiaram e visavam beneficiar o povo, determinadas camadas sociais. E um grande colaborador do Papa, do Papa Bento XVI em Roma e muito ativo, que era aqui na Arquídeos 7 de São Paulo, antes ainda lá no ABC, o bispo de Santo André. E também no seio da CNBB, sobretudo na Comissão Episcopal Especial para a Amazônia. Ele levou avante aquelas prioridades que havia, cuidou da formação do clero, da formação dos leigos, se interessou pelas situações dos desempregados, sobretudo da situação dos pobres. E é claro, ele esteve presente bastante, digamos assim, na presença pública, na dimensão pública da vida e da ação da igreja na sociedade. O cardeal de São Paulo falou sobre a proximidade que tinha com Dom Cláudio e ressaltou sua admiração. O ordenado bispo por ele, ele foi bispo auxiliar dele por cinco anos, até que ele foi chamado, cinco anos não, de fato quatro, até que ele foi chamado a roubo, que acabei sendo o sucessor dele na Arquídeos 7 de São Paulo. Mas a gente sempre esteve bastante próximo e também o acompanhei bem de perto nesta última etapa da sua vida, durante a sua enfermidade. Bem, eu admirei sempre Dom Cláudio pela sua visão das coisas, visão larga. O velório e os ritos fúnebres acontecerão aqui na Catedral Metropolitana da Sé, onde Dom Cláudio foi arcebispo por nove anos. A primeira missa será hoje às 20 horas e será presidida por Dom Odilo Pedro Scherer. O sepultamento acontecerá quarta-feira às 10 horas da manhã e será aqui na Cripta. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.